Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim falar pra vocês que saiu a minha cirurgia, a abdominoplastia. Como vocês sabem, eu fiz a bariátrica, né, já tem um ano e seis meses. Passou até um pouquinho, acho que já tem quase um ano e sete meses que eu fiz. E eles me liberou rapidinho, depois que eu fui no último cirurgião, me liberou com 17 dias de distância. E hoje é dia 22 de maio e eu opero amanhã. Vou sair hoje duas da manhã, até lá às quatro, três e cinquenta, né. E aí eu já vou me internar. Aí hoje mesmo eu já vou pra lá, né, e espero que dê tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui as coisinhas que eles pediram, que foi cinta, a meia e eu também comprei um... E eu também comprei um pijaminha, né, pra levar. Não sei se vai poder usar esse modelo, mas eu comprei esse daqui. Ó, comprei a meia de antistrombose, ó. Essa daqui. E aí, ó. A cinta. A cinta, ele... Ela pediu que fosse pra baixo da perna, né, tipo um macaquinho. Aí eu comprei essa daqui. Vou mostrar pra vocês. Vou usar essa aqui. Ó. Que vai até as pernas, tá vendo? Essa daqui, essa cinta aqui foi 169. Foi a mais barata que eu achei, na verdade. Porque as outras eram 300, 300 e pouco. E onde eles me indicou era 300. E como tem que usar duas, ia sair muito caro pra mim. Então não ia caber no meu orçamento. Então eu comprei essa daqui. 169. E é própria pra cirurgia, tá? Esse aqui, se eu não me engano, foi 129. Alguma coisa parecida com isso. Ó. Também tava mais caro na outra loja. Tava 200 reais. E era a mesma marca. Então eu tenho essa aqui. Essa aí 129. E essa aqui 169. E eu tenho outro desse aqui. Só que que não tem... Esse fecho aqui, tá vendo? Aí eu vou usar na troca. E esse aqui tem... Aquela garrinha aqui atrás, tá vendo? Ó. Como assim? Não sei. Tem duas de cada lado. E na frente não tem. Acho que é pra não... Não ficar em cima, né? Do... Do corte. Vem até as pernas. Acho que essa perna acaba em proxa. Né? Tá. E eu comprei... Esse pijaminha aqui. Não sei se vai... Se eu vou conseguir usar no dia, lá na hora. Mas... Comprei esse. E esse aqui de abotoar. Na frente. Ó. Os botãozinhos aqui. Comprei ele mais fechadinho. Porque agora tá frio. E se fosse aquele gelzinho, eu acho que ia me incomodar um pouquinho mais. Ia ficar mais fechadinho, não sei. Eu comprei esse daqui. Achei bem bonitinho. Gente, eu vou mostrar pra vocês como tá minha barriga agora. E depois, quando eu fizer, eu vou fazer outro vídeo do pós, né? E aí eu mostro pra vocês como vai ficar, como vai ficar se caixada depois, um tempo. Vou mostrando pra vocês como tá, tá bom? Não, se assustem. Não, se assustem. Essa parte não. Então, gente. Ficou assim a minha barriga. Ficou bastante pele. Não sei se dá pra vocês verem direito aí. Mas ficou. É dar um desconforto, assim, grande. Ó, gente. Ficou assim. Né? Ficou bastante sobra. Tem gente que acha que não ficou, às vezes, né? Porque não me vê. Não sei lá, barriga e tudo mais. Só que ficou assim, né? Eu acho que... Tipo assim, incomoda bastante. Ó, a gente ficou. Ficou bastante, assim, ó. E todos os tantos. E é mais ou menos... Vai ser uma abdominoplastia comum, tá? Ele falou que vai fazer aquele corte que faz assim e assim. E daí vai puxar daqui e vai pra baixo. Vai ser uma comum, que ele falou. Não vai ser aquelas que tiram um pouco da lateral. Se fosse, seria até melhor, né? Porque tem bastante sobrinha aqui nas minhas costas. Mas ele falou que vai ser a comum mesmo. Lembrando que foi pelo convênio, né? Não estou tendo que pagar essa cirurgia, porque é uma reparadora, tá? Bastante estria no meu corpo, tá? Desde nova eu tenho estria. E elas são bem largas mesmo. Agora talvez não dê pra ver, porque não está mais... Não está tão esticadinha, mas elas são bem larguinhas. E é isso, gente. Também acho que vai sair um grande parte das estrias da parte de baixo. Vai sobrar pouco. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas aí depois eu venho mostrar pra vocês no outro vídeo, né? Como vai ficar a minha... A minha abdominoplastia. Então, gente. Por enquanto é só. Vou levar vocês pra ver um pouquinho do meu dia. Como hoje é meu aniversário, eu vou no Outback. Então a gente vai almoçar lá mesmo. Então eu vou mostrar um pouquinho do meu dia aí. Pra vocês verem. E amanhã, quando eu for internar, eu mostro lá o hospital, né? Mostro lá o quarto onde eu vou ficar. E aí é isso, tá bom? Então, gente. Agora já são... Deixa eu ver aqui. São seis e meia. E a gente tá indo lá no Shopping Maya. No Outback. Pra comemorar o meu aniversário lá. Tá? Chegando lá eu mostro pra vocês o local também. O que a gente vai pedir. Tá bom? E é isso. Vamos lá. Olha, gente. A gente pediu um bumerangue. E a cebola. Ó, vem batata, né? Costela. Cavarão. O frango. E os molhinhos aqui nas couras. Tá vendo? Tá vendo? Parabéns. 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 Muitos anos de vida, parabéns pra você Nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, parabéns